Oi, tudo bem? Meu nome é Caio Smith. O filme passa na sessão da tarde e é... Licença para casar. Esse filme é de 2007. É um filme de romance e comédia. O filme tem o Robbie Williams. Muito conhecido por vários filmes de Robbie Williams. Sander e Ben estão com o casamento marcado e planeja uma cerimônia tradicional. Mas, para sua tristeza, só terão união abençoada se foi aprovados pelo rigoroso curso de noivos do reverendo Frank. Licença para casar. Tem uma crítica de 7% no site Rádio Traumatórios. O site crítica 7%. Licença para casar. O filme tem um orçamento. Contou com um orçamento de 35 milhões. E o filme recadou 70 milhões e 200 mil. O título original do filme é Licença to Hedge. É o título original do filme em inglês. Licença para casar. É um filme muito engraçado que passa na sessão da tarde. Você gostou? Curtir isso. É de 2007. É um filme de comédia. Romance. E até a próxima. Tempo Fã. É um filme sério. É um filme muito bom. Tchau. 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 Tchau Ele assistiu um terror, mas pensei que é o do Pai Impa, né? Essa velha não, eu gosto do filme. Assistiu comédia. Vamos lá, cara, então, né, meu irmão? Potinha. Um pouquinho de uva, porque no último ele tomou um suco de limão e o misto ficou ruim. Nem quero lembrar disso. Cinema! Falou, irmão! Não esqueça de ir a pipoca. Falou, irmão! Fica bom! Oi, amor! Ouve! Vou chamar meu irmão, o Sen, pra nós assistir um filme na TV. Tá. Vou chamar ele. Irmão! E aí, irmão, eu vim te convidar, eu e minha namorada, o seu programa 1, pra assistir um filme hoje à noite, na TV. Tô te convidando. E chama a sua namorada. Vai junto mesmo com você. Tá. Sim, sim, sim. O filme vai ser... Filme de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filme de terror, vai ser um filme de comédia. Hum. É minha namorada que não gosta. Ela não gosta de filme de terror, minha namorada. Hum. Não é o C, não, é? Hum. Hum. É o C. Quem gosta? De filme de terror. Hum. Hum. Mas... Ah, pode assistir um filme de terror depois. Hum. Então tá macalha, irmão. Filminho hoje à noite. E tem berudinho. É isso. Talvez um filme de terror. Oi, amor. Eu chamei o Seno. Ele chama a namorada dele. Nós. Vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né, amor? Não. Vai dar. Não. Vai pensar. Então tá. Eu queria tanto beijar hoje. Então tá. Você vai pensar, então. Tá. Então pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então tá até a noite, então. Filme de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão. Vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama a sua namorada. Tá. Eu chamo. Vou chamar a minha. Eu chamo a minha namorada. Isso é muito legal. Tá marcado. Irmão. Hoje tem um filme da TV. De terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de me enterrou. Ah, eu imaginei que você ia falar isso. Irmão. Ô. Ô. Ser de novo. Eu dormi no cinema. Dormi no cinema de novo. Porra. O fácil de eu ter dormi no cinema foi moro mais. O meu foi pipoca. Não lembro. Eu tava aí demais. Eu tinha sua pipoca também na namorada. Ah, mas. Eu tinha até pipoca com o menino que tá na frente. Que eu nem conhecia. Todo mundo comia sua pipoca. Quando você tava dormindo. O meu foi pipoca com o menino que eu tinha acabado. Deixa eu tomar a pura. Pô, tem que parar com isso no cinema. Eu sei que você trabalha muito. Tem que parar com isso.